Não, não é o Leôncio. Eu sou a Brilha Laluna. Tenho 34 anos e sou de Ribeirão Preto, São Paulo. A Brilha Laluna, como o próprio nome diz, brilha. Então eu gosto muito de maquiagens com glitter, com muito brilho no figurino, muito sorrisão, aquela coisa, um bocão, um bocão de glitter. Ao mesmo tempo também que eu gosto de variar na maquiagem, me inspirar em insetos, alienígenas. Também gosto de fazer essa brincadeira porque a Brilha Laluna, apesar do nome todo feminino, ela não busca uma imagem toda feminina, toda, né? O desafio com doces. Gente, eu tenho aqui brigadeiro, confeitinhos diferenciados. Um melzinho, confeitinhos. O meu processo de criação de maquiagem, eu sempre como, eu gosto muito de pintar, de desenhar, né? Eu sempre desenho. A minha intenção é chegar a esse, deixa eu ver aqui pra frente, pra cá, gente. Desculpa, não sei se tá focando. É chegar neste resultado. Usando doces. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Primeiro, eu vou fazer a coisa básica, eu vou tampar a sobrancelha. Contador, ó. Estilete, gente. E isso é uma coisa muito brilha também. Eu gosto muito, tipo, da performance. A minha é uma performance, tá acontecendo agora. Vou começar pelo olho. Agora vai vir a parte gostosa. Eu vou começar agora a trabalhar com... Aqui. Espero que grude, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Uma limpada nesse amarelo. E aí, já tá quase secando. Brigadeiro! Como eu sou uma drag careca, tenho toda a minha cabeça pra fazer. Então, gente... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, o suor... Gente, o suor... O calor não deixa a gente ser tão bela. Meio medonha... Meio medonha... Meio grandona... Meio abelha... Meio trevosa... Espero que tenha gostado dessa tentativa. Dessa brincadeira de maquiagem testando materiais novos. Eu nunca usei... Nunca usei granulado. Brigadeiro e mel no meu rosto. Espero que isso valha de alguma coisa, né, minha gente? Esse olho meio ardendo por causa desse brigadeiro. Mas é isso. É um prazer imenso estar aqui neste concurso. Um beijo, um beijo, um beijo.